Hoje é 13 de janeiro de 2011, essa nevada de anteontem, olha só como é que deixou os carros. Esse inverno está sendo um dos piores dos últimos anos, em termos de neve é claro, até que frio não está muito, mas muita neve. Mas pelo menos hoje o sol saiu, fica tudo muito bonito, mas para limpar não fica nada engraçado. Um abraço a todos, feliz 2011! Até a próxima! Tchau.